Ana Cristina Valle, a ex do Bolsonaro e mãe do 04, Jair Renan, ela vendeu uma mansão que foi o pivô de um dos escândalos financeiros do Clã Bolsonaro em 2022. Sabe aquela mansão que rendeu até uma investigação na Polícia Federal por lavagem de dinheiro? Então, essa é a história que a gente vai contar aqui agora no plantão, que é um oferecimento da Filmica, que é uma plataforma de streaming com vídeos cult, independente, que você vai poder curtir por um ano com desconto se você usar o cupom METEOROBR. São 20% de desconto, vai pagar apenas R$ 96,00 pelo plano anual. Você pode olhar aqui embaixo na descrição, no comentário opinado, que você vai achar o link para conhecer a Filmica. Agora sim, vamos para o nosso plantão. Ok, estamos aí falando de uma mansão que fica no Lago Sul, lá em Brasília, avaliada ainda perto dos 3 milhões de reais, não é pouco dinheiro, e que tudo nessa história aí da compra dessa mansão estava estranha desde o começo, sabe? É começar pelo fato de que meio que foi usado um laranja para comprar a mansão. Vamos ver lá no ICL. A mansão foi comprada em 2021 por um laranja, o corretor Geraldo Machado. Mas quem ocupou a casa foi a Ana Cristina e o Jair Renan. Naquela época, Ana Cristina falou que ela pagava aluguel. Só que em 2022, quando ela tentou uma vaga à deputada distrital no DF, a Ana Cristina declarou para a Justiça Eleitoral que ela é que era a verdadeira dona do lugar. Espera aí, então ela é dona ou não é? Porque foi comprada no nome aí do Geraldo Machado, um corretor de imóveis. E ela dizia, não, não é minha, é do Geraldo, estou pagando aluguel. Mas na hora de declarar seus bens, ela disse que é dela? Mas no registro de imóveis, até hoje, o proprietário ainda é o Geraldo Machado. O Geraldo nunca morou na mansão. O endereço onde ele vive é bem mais modesto, a 30 quilômetros da casa no Lago Sul. Mesmo assim, foi ele quem vendeu o imóvel há seis meses e só agora a transação foi descoberta aqui pelo ICL. Nós tentamos falar com ele. Então, vendeu já há seis meses, foi lá por junho, julho do ano passado. Geraldo? Eu já imagino o que você queira falar, eu não tenho nada a declarar para você não, tá? Qualquer coisa você pode falar com meus advogados e resolver essa situação. Nada suspeito. Nada suspeito. Nem o Geraldo, nem os advogados dele quiseram falar com a gente. Menos suspeito ainda. O Geraldo sempre negou-se a um laranja da Ana Cristina. Depois que a negociação da casa foi revelada, a Polícia Federal abriu uma investigação e também descobriu uma movimentação financeira atípica da ex-mulher do Bolsonaro no valor de mais de nove milhões de reais. Não, é, de novo, não é pouco dinheiro. Mas, enfim, também tem aí uma história bem estranha de que quando ela declarou aí o valor da mansão, ela teria declarado um valor bem inferior, né? A gente viu aí, cotada na base de três milhões de reais, ela teria declarado coisa de 829 mil reais. E que, mais ou menos na mesma época, ela transferiu 867 mil reais, ou seja, um valor bem próximo, para o tal do Geraldo Machado, de acordo com o relatório do COAF. Todas essas coisas estranhas aí envolvidas acabaram gerando uma investigação por parte da Polícia Federal com suspeita de lavagem de dinheiro. Enfim, a Ana Cristina Valle, ela sumiu do Brasil, viajou em outubro de 2022 para a Noruega e não voltou nunca mais, o que gera aí uma certa preocupação diante agora dessa venda, né? Porque, ok, mansão foi vendida, para onde vai esse dinheiro? Né? Vai tentar tirar do país? Essa é uma pergunta que, daí, o pessoal do ICL fez para um jurista, vamos ver aqui, mansão da ex do Bolsonaro, dinheiro da venda tem que ficar no país se houve crime, diz o jurista. Então, ali, foi entrevistado o Fernando Fernandes, que vai nos contar aqui sobre a venda da mansão da Ana Cristina Siqueira Valle, a ex-esposa do Bolsonaro, o jurista avalia que, se comprovado o crime de lavagem de dinheiro, cabe ao Ministério Público ou à Polícia garantirem a cautelaridade do valor pago pela causa, pela casa, ou seja, que o dinheiro pago permaneça no país. Vamos ver aqui as aspas. O crime que está sendo investigado é a lavagem de dinheiro em relação à compra do imóvel. Portanto, a venda do imóvel não atrapalha a investigação. O fato é passado. O que é necessário checar é o seguinte, se o valor da compra do imóvel pode ser fruto de crime, o que é preciso verificar é a cautelaridade do valor, ou seja, se o MP ou a polícia vão requerer ao juízo que o valor do pagamento dessa casa seja sequestrado e não seja remitido para fora do país. Afinal de contas, a gente já viu a Ana Cristina Valle estar fora do país já faz mais de um ano. Além da investigação da Polícia Federal sobre essa mansão aí, a Ana Cristina também é investigada por outros crimes, né? Lavagem de dinheiro, peculato, organização criminosa. É, organização criminosa, e como a gente está falando de uma organização, ela obviamente não está sozinha. Estamos falando aí de uma investigação que também envolve o Carlos, Carlos Bolsonaro. E também vale lembrar que o filho dela também está envolvido em várias investigações, né? Já teve aí até o alvo da Polícia Civil do Distrito Federal, que prenderam o Maciel, que era o instrutor de tiro do Jair Renan, por lavagem de dinheiro, organização criminosa, e por também aí envolvimento aí em venda ilegal de armas, e acharam o celular e a carteira de motorista do Jair Renan no escritório do Maciel. Então aí é realmente um clã todo envolvido em muitas investigações. Não vamos nem falar do patriarca, né? Nem vamos começar a pensar no Jair Bolsonaro. Enfim, eram essas informações que eu tinha aqui para trazer para vocês. Muito obrigado para o pessoal aí do ICL, né? A Juliana da Upiva e também a Carla Gamba, que fizeram essa investigação aí que a gente está trazendo aí para vocês. Se vocês querem continuar apoiando aqui o Meteoro, sejam membros e tchau, tchau! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.